Toda mulher negra é barraqueira, quente na cama. Todo homem negro é desonesto, malandro, bruto. Não existem famílias negras estruturadas. As crianças negras são uma espécie malcriada, maldosas. Calma, gente. Essa não é a minha opinião. Esses são apenas alguns dos estereótipos raciais explorados pelo audiovisual brasileiro. Se você quiser conhecê-los, esse vídeo é pra você. Meu nome é Kelly Tiburcio, eu sou cineasta e estudante de História pelo UFRJ. Esse é o segundo de uma série de 14 vídeos que vão lá toda terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. E aqui falaremos muito sobre cinema. Provavelmente você já sabe que eu tenho uma campanha de financiamento coletivo independente pra comprar um novo computador, editar meus filmes e seguir trabalhando de forma independente. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra você conhecer melhor a campanha e colaborar. Então, quais são os estereótipos mais racistas do audiovisual brasileiro? Eu queria começar te dizendo que não existe uma coisa mais ou menos racista. Uma coisa é racista e pronto. O que eu fiz foi separar os casos que eu acho que são mais emblemáticos pra gente discutir aqui. Eu tô utilizando duas referências pra fazer esse vídeo. Uma delas é o documentário A Negação do Brasil, do diretor Joel Zito Araújo. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E o episódio piloto da websérie Reflexo Reverso, da professora doutora Fernanda Thomas. Também vale muito, 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 muito a pena assistir. E ele fala sobre os estereótipos raciais no Brasil. Afinal de contas, o que é estereótipo? Estereótipo é um rótulo. Então, por exemplo, quando eu olho pra uma mulher vestida com roupas curtas, qual a impressão que eu tenho sobre ela? Se eu tô andando na rua de noite, vem um cara negro na minha direção, qual a impressão que eu tenho sobre ele? Se eu tô andando na rua e vejo alguém com uma bíblia na mão, qual a impressão que eu tenho sobre ela? E existem os estereótipos raciais. Dentro do espectro dos estereótipos raciais, existem diversos tipos de estereótipos pra raças diferentes. Mas o que elas guardam em comum é que existe uma dicotomia. O estereótipo branco e o não branco. O estereótipo branco acumula todas as características positivas que um indivíduo pode ter. Bondade, beleza, ética. E o estereótipo não branco pode variar de acordo com a raça. E hoje a gente vai discutir aqui o estereótipo negro dentro do audiovisual. Uma coisa que é importante salientar é que olhar os indivíduos na sociedade de forma racializada não é uma coisa natural. É um processo construído. Nós aprendemos, nós somos educados pra ter esse olhar racializado sobre as pessoas, sobre os indivíduos. E é justamente aí que o audiovisual entra como uma potente ferramenta pra desconstruir ou pra reforçar estereótipos negativos de determinadas raças e também positivos em relação aos brancos. Os diferentes elementos da linguagem audiovisual são estrategicamente escolhidos. Ou seja, quando eu estou construindo uma cena, o enquadramento, a temperatura de cor, a fala do personagem, o papel social daquele personagem, o nome do personagem, a trama, o papel daquele personagem na trama, tudo isso é estrategicamente escolhido pra passar melhor a mensagem daquele projeto audiovisual. Quando essas escolhas são feitas de formas irresponsáveis, de formas não refletidas, ela corre um risco enorme de reproduzir estereótipos negativos e impactar de forma negativa a vida das pessoas. Isso não significa dizer que essas escolhas, mesmo sendo ruins, pelo menos na minha concepção, não possam ser feitas de formas pensadas, porque as pessoas que estão construindo aquele projeto, de fato, acreditam naqueles estereótipos. Então eu vou citar pra vocês aqui alguns dos vários estereótipos. Negra raivosa, mãe preta, negra boazuda, negra fogosa, doméstica, jaguntos, catatais, guarda-costas, malandro, bêbado, traficante. Tem alguns outros estereótipos, como o menor abandonado, os escravizados. Negra raivosa é aquela mulher negra, barraqueira, que faz barrar por tudo, que grita com as pessoas, que é durona, que é ignorante, que não tem a habilidade de se comunicar de uma forma não agressiva com as pessoas. De onde surge esse estereótipo? Quando a população negra luta e conquista sua liberdade, e passam a ser sujeitos de direitos, não raramente esses direitos vão ser violados. Em alguns momentos, a mulher negra vai precisar se impor, ela vai precisar se colocar pra exigir esses direitos. E é nesse momento que a sociedade branca, racista, vai taxar essa mulher negra de raivosa. raivosa, porque violam o direito dessa mulher em vários aspectos, e aí quando ela se coloca de forma mais incisiva, porque ela tá tendo o seu direito violado, é ela que é errada. Então esse estereótipo, ele não fala desse outro lado. Por que que essa mulher está sendo raivosa? E também ele naturaliza, ele cristaliza essa ideia de que toda mulher negra reage dessa forma por qualquer coisa, e não é bem assim. O estereótipo da mãe preta é aquela velha imagem que a gente guarda da ama de lentes. Normalmente é representada por mulheres negras retintas, gordas, com seios grandes. Normalmente são mulheres negras, orgulhosas, que carregam um pouco também desse estigma da negra raivosa. Mas toda essa potência dessa mulher é utilizada na trama pra servir a família branca. Ela tá ali pra ser engraçada, pra ser cômica, muitas vezes também pra ser doce, pra cuidar dos brancos. Aquela mulher que abandona seus filhos, que cuida dos brancos. Em nenhum momento isso é problematizado, isso é visto de uma forma romantizada. Tem também o estereótipo da negra boazuda, que nada mais é do que a hipersexualização do corpo da mulher negra, sobretudo da mulata, né? Que é a mulata do tipo exportação. Essa expressão horrível, né? Então, esse estereótipo, o que ele passa pra gente? Que mulher negra é uma mulher que não serve pra ter um relacionamento. É uma mulher que não deve ser levada a sério. Ela é só um caso. Ela é uma destruidora de lares. Ela é uma mulher fogosa. É uma mulher que tá ligada à prostituição. Sempre à prostituição. Então, existe todo esse estereótipo, que também nós sabemos muito bem de onde vem, né? De todo esse processo de miscigenação, que não ocorreu de forma pacífica, consentida. Ocorreu na base também dos estupros, que nós sabemos muito bem que aconteceram. E dessa disponibilidade do corpo da mulher negra, não por sua vontade, mas por sua condição de escravizada. Um outro estereótipo também muito comum são as domésticas. Esse estereótipo nos diz que a mulher negra, ela não tem condições de acessar outros níveis socialmente falando. Ela não tem capacidade intelectual. O corpo da mulher negra foi feito pra servir. Essas personagens costumam ser engraçadas, cômicas, né? Elas estão ali pra que as pessoas riam dela. Normalmente, essas personagens não possuem uma trama, uma história interessante que seja capaz de despertar a empatia do público, né? É uma personagem fofoqueira, inconveniente, sabe? Então, é todo aquele estereótipo da empregada, sabe? Com o homem negro, não é muito diferente, né? Os estereótipos que eu falei pra vocês, né? Como o jagunço, o capataz, o guarda-costas, que é exatamente isso. É o homem negro, é ligado à força bruta, ao trabalho bruto, né? É um homem que não tem sensibilidade, é um homem que é... Esse estereótipo da brutalidade, da agressividade, né? Que é até um corpo perigoso, né? Então, a gente vai ver isso nesses estereótipos, também no estereótipo do traficante, né? A gente já cansou de ver homens negros nesse estereótipo do traficante. Tem também o malandro e o bêbado, que normalmente relacionam o negro à preguiça, o negro que não gosta de trabalhar, que passa o dia inteiro bebendo. Tem o estereótipo do menor abandonado, né? Que é a criança negra sempre aparece numa condição de abandono. Ela nunca está na sua família sendo bem cuidada. Ela sempre está numa condição abandônica. E aí surge o branco salvador, né? Pra cuidar daquela criança, pra acolher aquela criança, adotar aquela criança. E esses personagens costumam ser meninos negros, travessos, sabe? Assim, que são engraçados. No documentário A Negação do Brasil, eles são colocados como um moleque, um menino de alma branca. É, eu já posso sofrer as pessoas, tá? E nem so vai. Desculpem, novamente. Mamãe, me sabe como? Cane isso, não é? Esse negro tem que ficar passando por esta sala a todo momento? Ele tem nome! Ele tem nome! Como é que o senhor se atreve mesmo que tinha fechado por causa de estimar? Corpo! Tem também os escravizados, né? Porque no momento aí da teledramaturgia brasileira, negro só fazia empregada doméstica escrava. Não tinha outro papel pra atores e atrizes negras, né? O problema não é o ator ou a atriz negra fazer o personagem escravizado. O problema é que essa narrativa, ela romantiza a escravizão no Brasil, né? Romantiza algo que não tem nada pra ser romantizado, né? Porque ser arrancado da sua terra, levado pra um lugar pra trabalhar a força, ser espancado, sofrer vários tipos de tortura, mas tem gente que conseguiu romantizar isso. Tem um outro caso bastante interessante que é o caso da Vera Verão. Eu queria, assim, muito trazer isso aqui pra gente discutir. Eu tava, algum tempo atrás, assistindo uma entrevista do Jorge Lafonte, que é o ator que repretava esse personagem do programa do SBT, A Praça é Nossa. E tava lá o criador dessa personagem, que é o Carlos Alberto de Nóbrega, que também apresentava A Praça é Nossa. Não sei se ainda apresenta. E ele dá uma fala, eu vou colocar a fala dele aqui pra vocês verem, porque, assim, eu tenho certeza que, hoje em dia, essa fala não passaria batida, assim. Ele estava fazendo os trapalhões, né? Nós tínhamos trabalhado juntos, e, de repente, no dia do meu aniversário, o Luciano me deu de presente a contratação do Lafonte, que eu queria muito, ele veio fazer a fofoqueira, e ele fez uma personagem muito engraçada, e tal, e daria um quadro gozado. Então, eu pensei em fazer o Vera Verão. O nome é dele. Eu pensei em fazer aquele travesti da praça que brinca com todo mundo, bate com mulher, puxa a gilete da boca, e o negócio todo. E deu certo. Mas é, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Vera Verão é um estereótipo do gay. Não tem nada a ver com o negro. Vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês. O gay! O gay, meu amor! Olha só, até na cor nós nos parecemos! Não, 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 não. Espera, meu amigo, a Sheila é uma morenaça. Ué, meu amor, eu faço bronzeamento artificial. Meu bem, espera aí, aqui, ó, eu tenho o cabelo comprido, tá? Menina, que roubo mesmo! Olha aqui, Vera Lúcia, hoje você não vai cortar o meu barato. A Jane do filme são eles! Meu amor, eu não quero ser Jane! O papel que eu quero desse filme é da macacaxiça! Ô minha filha, quando eu sempre te sabemos, que eu também já fui convidado por um diretor para fazer um filme em Robin Hood. Não é Robin Hood! É Robin Hood! Robin Hood! Niga burra! Um outro caso também que eu achei bastante interessante, eu tenho hábito, às vezes, de... Eu tenho hábito, às vezes, de ficar lendo sobre o personagem na internet. E eu achei uma coisa que eu realmente não sabia. Eu tenho o filme Tropa de Elite e o ator André Ramiro, que fazia o André Matias. Esse personagem, ele foi construído para ser o protagonista das Tropas de Elite, que era para ser um cara que estudava direito, que era um bom policial e como que ele se corrompeu. Algo nesse sentido. Mas os produtores, já depois de tudo filmado, do ator, tendo feito o papel como protagonista, quando eles foram para a sala de edição, eles não conseguiram achar que aquele personagem deveria ser o protagonista. E eles reconstruíram todo o filme e colocaram o Wagner Moura como protagonista. Assim, essas coisas acontecem. Muitas vezes a gente grava e na hora da edição a gente percebe que precisam mudar coisas ali. Mas é muito simbólico, né, gente? Muito simbólico. Se não for racista, no mínimo, é uma coisa a gente tem que pensar, né? No documentário Negação do Brasil, Joia do Taraújo começa falando da atriz Isaura Bruno, né? Como que essa atriz foi ovacionada no papel que ela fez em Direito de Nascer. Também cheio de estereótipos. e essa personagem acabou vendendo doce no... Essa atriz, na verdade, que interpreta essa personagem, ela acabou vendendo doce na praça e ela, tipo, era uma mulher super triste, amargurada, porque é isso, assim, o racismo não conseguiu aproveitar o talento dessa atriz. E, recentemente, a gente viu o caso do Alexandre Rodrigues, do Buscapé, né, que estava dirigindo um Uber, né? Depois de ter sido protagonista de um filme como Cidade de Deus que, caramba, marcou a nossa geração e pessoas que fizeram papéis bem menores no filme construíram toda uma carreira, né? E esse ator negro por alguma razão não fez isso. Ele até fez uma piada, né, falando que antigamente ele buscava pégula em busca de Uber, de carro. Um outro caso também que eu queria ressaltar aqui é o da Angela Corrêa. Ela é uma atriz negra brasileira que fez diversos trabalhos no mundo artístico, desde teatro até telenovelas e filmes. Ela participou de Carondiru, ela participa do meu filme do Não Grita. E antes de eu conhecê-la e de apresentar a proposta do meu filme para ela e ela aceitar e tudo mais, eu estava pesquisando sobre o trabalho dela. e eu só encontrava quando eu vi A Escrava Anastácia, que foi uma série que ela fez, o crédito, ela era a personagem principal, ela era a protagonista. Normalmente ela passava muito rápido na tela e eu achava que eu fiquei pensando que podia ser alguém que subiu no YouTube e que acabou cortando essa parte do início, mas não. Ela mesmo sendo a protagonista da série, o nome da Carolina Ferraz fica lá sete horas na tela e o dela passa assim, gente, tão rápido. Eu vou deixar aqui para vocês nas imagens para vocês verem porque é uma outra coisa que acontece, esse apagamento dos artistas negros e isso me revolta muito. Inclusive eu fiz uma entrevista com a Ângela, se vocês quiserem assistir, vou deixar aqui no izinho para vocês. A gente tem muitos outros estereótipos, eu acho que eu podia fazer um episódio, uma série só sobre estereótipos, mas são estereótipos. Quem não lembra do Mussum, do Grande Antelo, então assim, são muitos estereótipos para a gente não esquecer, não deixar de lado, para a gente olhar para isso e não repetir porque são estereótipos muito ruins e que infelizmente em vira e mexe a gente pega um caso ainda. Muitas vezes esse estereótipo impede com que essas pessoas que estão na produção audiovisual enxerguem os atores negros como pessoas capazes de representar protagonistas de um filme, como a gente viu, representar papéis sociais, papéis mais complexos, papéis fora desse estereótipo. Quem tem acesso às maiores e as melhores condições de produção audiovisual, de distribuição dessa produção são pessoas brancas. Acho que isso é importante a gente dizer. Esses estereótipos são reproduzidos por mãos brancas. E seria muita ingenuidade que a gente esperasse que essas pessoas viriam com uma proposta libertadora. Claro que hoje a gente tem bastante crítica sobre isso, mas ainda não é suficiente. E não tem jeito. Se a gente quiser ver uma mudança, a gente precisa começar a entender que mãos pretas precisam fazer essas histórias chegarem às telas. É isso. Estou puxando meio sardinha para o meu lado, com certeza que estou. não só para o meu, como de vários talentos que conheço de mulheres e homens negros e negras que podem contar essa história. Essas histórias, tem histórias para contar, tem repertório, tem talento, mas não tem oportunidade. Então, a gente precisa fomentar, a gente precisa parar de ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa, porque não vão fazer. Porque fazer alguma coisa significa mexer nos seus lugares de privilégio. E aí, não dá para a gente ser ingênua e achar que isso vai acontecer. Então, foram esses alguns dos estereótipos mais racistas do audiovisual brasileiro. Então, me conta aí nos comentários qual é o estereótipo racista que mais faz você ficar. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como o audiovisual, qual o papel do audiovisual na construção do imaginário social. Então, a gente vai continuar essa discussão, mas com essa outra visão já do como isso é feito. dentro do audiovisual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque aí quando eu postar o vídeo, você já vai ser o primeiro saber. Tá bom? Um beijo e até a próxima.